Com meu rosto banhado em pranto, trazendo o teu canto, Pedindo em louvor, agradeço por ter me ouvido, E me concedido, oh Consolador, Com fé eu pedi a Jesus, por mim e por todos nós, Jesus assim ouviu minha voz, e vitória assim me deu logo a voz. Com o poder do Espírito Santo, eu implorei tanto, para receber. Descerei com fé no Senhor, meu Consolador me encheu de poder. Com fé eu pedi a Jesus, por mim e por todos nós, Jesus assim ouviu minha voz, e vitória assim me deu logo a voz. Com fé eu pedi a Jesus, por mim e por todos nós, Um salários, por mim e por todos nós, A CIDADE NO BRASIL